São oito horas da manhã desta terça-feira. Nós viemos aqui fazer essa matéria sobre denúncia de que faltava segurança aqui nas lagoas do norte, na zona norte de Teresina. Inclusive, já houve um óbito do lado de lá, que essa lagoa, inclusive, a gente está obtendo informações de que ela não está pronta para ser utilizada pela população com relação a banho. A água está poluída e há uma vigilância por aqui. Como é muito cedo da manhã e a população sabe que não pode se utilizar dessa lagoa, desse lado aqui, não pode porque a água não está pronta para receber banistas, então o banho normal é do lado de lá que é liberado. Aqui, nesse momento, você não vê nenhum segurança aqui para evitar que alguém, alguma criança possa entrar. Também é muito cedo, como eu já falei, mas eles estão aqui na região. Eles estão aqui, inclusive, a gente está vendo um pessoal trabalhando lá da empresa da lagoa, lá no centro, né? Tem gente numa canoa trabalhando, fazendo trabalho de despoluição da lagoa. Eu estou aqui com o Alberto, que é um morador que foi beneficiado com esse projeto aqui, maravilhoso. Alberto, a vida mudou aqui, um visual melhor aqui na tua casa, né? Mudou bastante. A gente tem outra qualidade de vida. E sem contar também que a gente revê muitas pessoas de fora, né? Que é visitantes, que vem de longe, chega aqui, observa e admira muito a lagoa, a limpeza que houve na lagoa, na zona toda aqui. O modo em geral, ela está se expandindo, descendo no sentido do Encontro dos Rios, né? Que esse projeto, ele é para chegar até o Encontro dos Rios. O projeto Lagoas do Norte, é claro, trouxe muitos benefícios. 3, 2, 1. O projeto Lagoas do Norte trouxe muitos benefícios. A casa do morador aqui, que ganhou duas frentes, está agora mais valorizada. Mas tem uma questão. O que você tem de bonito aqui no visual, tem o problema da poluição sonora nos finais de semana. Aqui virou um ponto dos caras fazerem paredão. Final de semana é carro de som aqui para todo lado. E a população ganhou por um lado e perdeu por outro, que é a tranquilidade, não é, senhora? Ninguém tem mais tranquilidade aqui, não. A zoada é demais, a zoada é demais. Aí você não dorme de noite. Não dorme. Dorme não. E a polícia a gente liga para o 190, o 190 diz que a gente vai ligar para a polícia do silêncio. A polícia do silêncio, todo o tempo do telefone desligado. Não tem. Não tem como a gente pode ligar. E aí então vocês só vão dormir quando os caras resolvem desligar? Resolvem e se embora, e se embora. Aí essa hora o dia já amanheceu? Já vem, acabou de amanhecer e a gente fica na da gente. Aí portanto a denúncia? Porque aqui só quem tem valor, quem tem valor é quem tem os carros de som, né? Nós não temos. Aí quem vende bebida, quem ganha mais é quem vende bebida. Um benefício muito grande aqui para você. Para todo mundo. Mas também está trazendo esse problema. Esse problema nosso da gente aqui, que a gente não dorme de noite. Quem tem criança pequena não dorme. Então vai dormir depois da meia-noite. Porque nós não temos controle aqui no som. O som é para acolá, é bem aqui, é bem aqui. Aí você não tem controle. Aí portanto uma denúncia para a delegacia especializada tomar as providências. Porque a população também não pode ficar aí, passar a noite em claro. Por causa da irresponsabilidade de alguém que não se preocupa com o bem-estar do próximo. Não é isso? O cara que liga um som acima do permitido, é claro que ele não está nem aí com o seu semelhante. E provoca esse problema que a delegacia do silêncio precisa conter. Precisa vir aqui e ver, olhar como é que é. Mas a gente liga para a delegacia do silêncio, o telefone não funciona. Sempre é desligado. Sempre é desligado. Esperando a providência, com imagens de Irlândio Farias, Luiz Borges para o TV Canal 3.com. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.